O Davi, de onde é que é seu, Davi? De lá pra cá é tudo meu Tudo seu, né? Mas da seca pra lá, que é do seu tio Daquela seca de lá Desce, desce, desce até... Lá embaixo, ó Lá onde tá aqueles gado Né? Você vai cuidar mesmo? Você vai plantar aí, vai cuidar pra criar gado? Uhum Aquela corredor lá nós temos que arrumar O redor tá todo abandonado, cara Cadê? Você tá gostando da roça? Uhum, cadê? Você vai pra onde agora? Vou pro rio Uhum, legal E aquele gado pirracento ali, olha Onde é que ele tá de novo Dá um rapa nele e joga isso pra cima Aqui, ó Tem fora mais trem Vamos plantar outras plantações aí Pirracento, mexendo com esse gado pirracento Pode passar seco nos outros Jogar ele no corredor aqui, bora Ô Vico Você tá aí, né? Fica do lado daí Você tá onde? Fica do lado daí, deixa eu dar uns pega nesse gado aqui Bora Bora Agora ele vai no corredor, vou dar uma surna neles aqui Ele vai pegar direto Bora Bora Sem qualidade O que você é, bezerro? Ó Davi, esse bezerro aqui acho que é o seu, ó Ah Bora Ah, te dá um pé aqui, rapaz Puta Ó, o miserável do boi já passou pro lado da seira Que é o boi desgraçado Bora 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 Bate embora, carnes Miserável do boi não passou pro lado dentro de novo Ai E aí, cara, você veio por aí sozinho? Deixa eu dar uma carreira nesse gado aqui Espera aí, viu? Bora 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 Pé Mano, minha capoeira, tudo Fala, Davi Ó o Davi Você já veio aqui nesse rio aqui já, Davi? Vai pra cá, pra câmera? Já Quando você veio aqui? É Quando você era pequeno, mas sua mãe? É Você lembra? Lembra Que é meio fundinho, cara Você vai tomar banho? Você vai tirar a roupa não? Tira a roupa Tira a roupa lá pra não moiar, tira a camisa É um trem barulhando aí, Davi É um trem barulhando aí É um trem barulhando aí Ó, pra você não cair pra pegar a formiga nas roupas aí, ó Onde você tá colocando tá cheio de formiga É Coloca em cima Ixi, tá tudo no canto de formiga Bota ali, ó Bota ali que parece que não tem não Aqui na terra do seu tio aqui tá mais limpo que lá, né? Ó os gados pirraçando, ó os gados de novo Aca Ó lá em cima pirraçando, ó Tira a camisa e pula dentro da água, moço Vamos? Ó o riozão aí, ó Mais um tutorial aí pra vocês Como tomar banho? Você quer tomar banho no rasinho ou naquele fundo lá? É no rasinho No rasinho, ó Pra você não cair lá dentro, cara Vou tá segurando essa mão Segura, vai É fundo, cara, aqui ó Nunca você vem aqui sozinho, viu? Baixa mais Desce aqui, ó Vai, vai olhar, cuidado com você Vai Desce Profundar, vai Vai Desce, moço Baixa só um pouquinho, baixa Não precisa ir lá no fundo, baixa aí Baixa aí mesmo Não vai pular dentro da água, não Bucha Baixa só você baixar Baixa as pernas Vai mais um pouquinho pra dentro Baixa Tá com medo? Pera aí, vai parar a câmera aqui Vai dar bom pra você Fecha a boca Fecha a boca Fecha a boca Fecha a boca Não Eu vou tocar em barca Não, tem que parar de não É assim mesmo Segura 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 Agora eu quero ficar Não quer mais não, tá? Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Fala galera Nós estamos aqui Na roça Olha o Davi Oi Davi tá querendo aprender a nadar Mas tá com medo da água Também não quero forçar ele também, né? Essa água é ligeira Muito perigosa Tem que achar um Tem que achar um lugar que seja de praia, né? Tem menos Tem menos porão Aqui tem muito porão E... É bom ele aprender a nadar na hora que precisa Olha, segue nós aí Se inscreve no canal, olha Estamos aqui na Bahia bestando Só bestando E eu tô bonito nessa câmera Davi, olha aqui Davi Vem cá Davi Você também tá bonito Isso aí galerinha Tudo de bom pra vocês irem com Deus Chama no like e não se inscreve no canal Olha meu povo, eu vou apresentar pra vocês o nosso rio aí, ó Rio de Deus, né? Mas tá na parte da nossa terra O que eu vi? O que? Eu não sei O que você ia falar? Você vai embora? Não, eu falei assim Você quer ficar mais ou vai embora? Você quer ir embora? Não, só queria saber Não, nós vamos gravar mais um pouquinho Vou lá naquela pedra agora Você vai ficar aqui olhando o pai Beleza garoto? Aham Tudo certo? Tudo certo Galera, olha o que é formiga na roupa do Davi Meu Deus do céu Olha aqui, olha aqui, olha aqui E Davi, você vai ter que ir pelado daqui pra lá, cara O que? O seu amigo não vai te deixar em paz, não Ai Você é doido Você quer vestir assim mesmo? O que? Essa roupa? É com o seu amigo? É Se ela pinicar, você sai, você tira ela Bora? Bora Bora Pede pra galera se inscrever no canal nosso Se inscreva no nosso canal, galera Tudo certo, tudo certo É uma roupa sua Mas acho que a sua amiga saiu pra jogar um bocado fora Não soubio é que... Pfff Tchau 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 Tchau